Oi pessoal da TV Caras, tudo bem? Eu sou a Ivana Coelho e hoje vou mostrar o meu quarto para vocês. E as coisas que eu mais amo do meu quarto? Primeiro eu tenho aqui a minha escrivininha, onde eu faço todas as minhas lições, eu até gravo alguns vídeos aqui para o meu canal Ivana Coelho, que se você ainda não é inscrito você pode se inscrever. Aqui eu tenho uma plantinha e um quadro que a minha melhor amiga fez para mim. Aqui eu só tenho um armáriozinho cheio de materiais escolares e eu tenho meu computador, meus fones, eu tenho minha lâmpada de coelho que eu amo demais e daí eu tenho isso aqui, eu tenho a minha placa e depois aqui eu tenho a minha cama que eu amo e do ladinho da minha cama eu tenho o meu mural que eu amo demais porque ele é muito importante para mim porque ele tem várias mensagens importantes que a minha irmã talvez escreveu porque essa aqui, essa aqui, essa mensagem, minha irmã escreveu essa mensagem para mim e eu tenho algumas das minhas amigas, eu tenho autógrafos de alguns famosos que eles escreveram no meu cartão e bem do ladinho, se você andar um pouquinho, eu tenho meu closet e daí eu tenho esses quadrinhos e tem eu quando eu era bebê, esse coisinho que diz amor e eu tenho umas cartinhas das minhas irmãs que elas escreveram para mim quando eu nasci essa aqui foi escrita por uma das minhas irmãs o dia que eu nasci e é muito especial para mim e eu tenho essa mesinha do lado da minha cama e esse foi tudo no meu quarto, tchau gente, beijos!